1, 2, 3, 4 Tá, que é a Catedral, distrito da Catedral Que o... Catedral? Que o boss é a... Ah, eu esqueci o nome da mulher também É, tamo esquecendo tudo Peraí, ai meu Deus Peraí que eu acho que eu tô confundindo de lugar aqui Vamos aqui mesmo, Tonei, não, vamos que bom Ah, o nome da mulher é a Viscura Ah, frescura, sei lá Tipo, é isso, tá ligado Tipo, sei lá, não vai ver tipo Ah, beleza A gente vai tá enfrentando aqui Puta merda Tá, eu vou esperar os caras ir embora Porque eu quero ver o que que é aquilo ali Tem um sinal ali Mas enquanto os caras vão desistindo de me perseguir Eu vou matar esse aqui Deixa eu achar minha arma aqui Essa aqui é a arma que eu acabei de Tipo, de dar uma melhorada nela Eu não sei os ataques dela nem nada Puta merda Ai meu Deus, ai meu Deus Ah, Jesus Caramba, que sangue guitarra que eu arranjei, né Você tá ferrado com isso Pronto, matei Cara, a parada muito boa aqui Que dá pra farmar um pouquinho de soul aqui Pra quando tá começando, entendeu Mas a parada louca aqui É que eles dão muito frasco, velho Então tipo, você morrer por falta de frasco Que no caso seria o Estus Flasks do Do Dark Souls Ahm É muito difícil, cara Você morrer por causa disso Deixa eu só ver aqui Deixa eu trocar de arma Esses bichos aqui É os mais chatinhos, cara Porque eles arrancam Um dano Incrível Na verdade todos arrancam, né Isso é uma coisa fácil no jogo Matei Um já foi Falta mais um É E esse boss, galera Tipo Eu fui na Na luta contra ela É uma mulher, eu acho Duas vezes As lutas eu perdi Porém A primeira Tipo Eu realmente ia matar ela mesmo Juro pra vocês Eu até achei estranho Porque tava muito fácil Eu falei Ah, tem alguma sacanagem Alguma coisa aí Pra me sacanear, né E realmente tem Porque a filha de uma égua Ela se cura A bandida se cura, entendeu Essa que é a charada da coisa A bandida se cura Quando a gente tá matando ela Filha de uma égua É, se bem que eu também me curo, né, cara Então Tá, peraí É por aqui Vamos por aqui Eu não vou enfrentar aquele gigante, não Não, senão vai demorar Eu posso enfrentar ele Na verdade eu até farmo aqui Eu tô farmando aqui Mas eu não vou enfrentar agora, não Eu vou apertar aqui Que é isso Eu quero saber Que é isso, entendeu Quero ver o que isso aqui faz Tocando o sino do antigo caçador O sino do antigo caçador Eu tô no modo offline, então, né Antigo caçador É reiriente Sei lá o nome Vambora, vambora Esquece de todo mundo E me segue Quero todo mundo No seu olhar Eu Eu fiquei sabendo Que dava pra invocar Pessoas Eu não sabia Se era esse o sinal Entendeu Porque a primeira vez Que eu invoco Eu sabia Que dá pra invocar Não É por aqui Isso, idiota Ai, que mulher idiota É por aqui É por aqui É por aqui É por aqui Eu tô com o sinal Ah, já morreu Ah, ela pode se curar Bacana Volta, volta Não Vai se curar Da nada Vai se curar A bandida Que é aquela Que tá deitada Sentada O que eu vou fazer Eu vou usar esse item aqui Ó Névoa entorpecente Porque aí Quando eu chegar 50% de vida dela Eu uso isso aqui Mas antes Eu vou estar usando Urna E depois Isso Vamos lá Vamos tentar E mesmo eu morrendo Eu vou fazer esse vídeo Depois eu vou mostrar o sistema Que eu tô fazendo Pra gravar esse vídeo Galera Vocês vão achar muito Criativo Acho que ela burrou Ah, eu quero que ela se mude Só pra ver Se tudo funcionou Sério Ó Eu ainda consegui errar E esse item Eu ganhei ele Entendeu Então Eu dei muita sorte De ter conseguido isso E tipo Os vídeos que eu vi Na internet Porque eu fico com muita raiva Porque eu consegui procurar vídeo Os vídeos que eu vi Cara Mó mentira Porque tipo Não, mentira não Mas a minha batalha É totalmente diferente Porque A minha Os caras lá Parece que estão matando Ela e pá Só que a minha Ela sempre Recupera a vida Sempre Ever Saco Então É meio complicado Isso Aí os caras falaram Ah, fica na bundinha Deia Eu tô ficando na bundinha Agora A coisa boa Tá sendo que Eu tô ficando na bundinha 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 Os caras estão conseguindo machado no rio. Eu não gostei de machado não. Vira minha serrinha aqui. Tipo, tapando. Segura aí. Opa, vou usar. Opa, a partir de agora vou usar sem segura. Minha filha do céu. Você tá entendido comigo? E o trabalho em equipe sempre é bom, velho. Quando essa aura meio acidentada que estiver nela sumir... Eu vou tacar de novo mais um. Ai meu Deus, deu de novo só que eu não tava na hora. Pera, calma. Relaxa. Ai meu Deus. Focou em mim, deu medo. Ah, eu vou tacar de novo. Só pra pegar calma, só um saco. Que isso, olha a cor dela como é que ficou. Ai meu Deus. Vou ganhar gente, relaxa. Relaxa que dá certo. vai pegar ch Abel. Vai. Vai. Por que? Vai. Ai meu Deus. Não vai! Ai meu Deus. Isso eu não estou trunando! Liberei conquista, eu vou tirar uma foto Eu tirei, e muito obrigado Pingente de ouro, e tem uma caveira aqui Vamos pegar esse negócio aqui Mestre William, vim lhe dar adeus Ah, eu sei, eu sei Agora pensas em me trair? Não, mas você nunca ouve Digo-lhe, não esquecerei nosso adagio Nascemos do sangue Nos tornamos homens pelo sangue Somos desfeitos pelo sangue Nossos olhos ainda se abrirão Tema o sangue antigo Devo me retirar Irve-noない Demo-lores O que é isso? Eu tô todo coberto de sangue da vitória Muito obrigado, valeu E eu vou tá só tirando os itens aqui pra eu não usar à toa E eu também ganhei outro set que eu quero ver aqui agora rapidinho Não parece muito bom comparado com o que eu peguei antes Mas com o que eu tô, na verdade Mas eu tô com esse set aqui agora, ok? Galera, esse foi o vídeo de novo É, eu falei isso já, né? Ah, mesmo assim, muito obrigado por quem assistiu mesmo Compartilhe o vídeo, pelo amor de Cristo Porque, pode crer, velho É chato fazer vídeo assim Eu vou mostrar agora, a partir de agora Depois desse vídeo aqui, como eu fiz essa gravação, ok? Então era isso Valeu, até mais e até o próximo vídeo Par... opa Gesto Ou não é isso aqui, não é gesto Gesto Nossa, partiu! Então galera, eu falei ali no vídeo como é que eu ia mostrar O que eu ia mostrar, como que tá a situação aqui E como que eu fiz esse vídeo Do primeiro Bloodborne que eu fiz, não foi assim, mas mesmo assim E eu posso enrolar um pouco, porque o vídeo foi bem pequeno, eu acho Olha só Aqui tá o jogo, ó Vocês tão vendo, aqui tá o Bloodborne Beleza? Só levantar aqui Aqui tá o meu Bloodborne Bloodborne Ok, tá aqui Eu vou só te sair do jogo aqui Que eu não quero contar tempo aqui de gameplay aqui no jogo Só os que eu for jogar mesmo Mas beleza E eu tenho que gastar minhas souls Aqui tá o jogo Deixa eu ver, que frescura do caramba Vai no jogo logo Tá, deixa aqui Aqui tá o jogo, aqui tá o meu PS4 Eu usei esse headset pra gravar o meu áudio Esse headset 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 pra... Pra eu ouvir o jogo, né? Porque se eu ouvir o jogo pelo áudio da televisão Ele vai acabar saindo aqui Isso é pro lógica Então eu preferi fazer assim, minha manete, meu suquinho A coisa é o que, galera? Enquanto eu gravava aqui Aqui Outro monitor Se eu dar outro zoom aqui Bem menor, né? Na verdade, esse não é o meu Esse é o que eu... Eu troquei com a minha mãe Na verdade, o meu antigo Eu passei pra minha mãe Esse aqui, ela queria jogar fora Ou sei lá E eu preferi pegar ele Aqui tá o meu áudio Que não apareceu aqui, me desculpem Aqui tá meu... Ô meu Deus, vai O que que tá acontecendo aqui, gente? Ó, a tela agarrou O que aconteceu? Pera aí, gente A tela me agarrou aqui Ah, tá bom Vou fechar aqui Aí, o que que acontece? Eu vou ter que trocar aqui Óbvio, eu deixei tudo no esquema Isso aqui foi minha cachorra Não repara Não, vocês já repararam Isso é óbvio Aqui, eu deixei tudo no esquema Ah, tá É porque aqui já tá com opção Pra eu salvar o áudio Foi mal, galera Não sabia que ele tá salvando o áudio Então eu vou mostrar pra vocês aqui Como que eu fiz Deixa eu voltar aqui Esse aqui é o meu PC Você já conhece o meu PC Tá aqui ó Bloodborne E aqui Tá salvando o áudio Que vocês ouviram agora Eu vou tirar o som, cara Porque é muito chato Ah, vou tirar aqui Aqui tá salvando o áudio Vou mostrar pra vocês aqui Como é que eu fiz Pra gravar Rapidinho Usando o sistema Share Que é esse botãozinho aqui Do PS4 Vou até mostrar aqui O vídeo O vídeo tá aqui Eu vou ter que só achar ele aqui Pera aí Deixa eu Vem aqui O último foi do Aqui é o Bloodborne Aí ele aqui Tem até a print minha Liberando a conquista Aqui ó Vocês já viram isso Então aqui Tá o meu áudio Agora eu posso mostrar pra vocês Sem agarrar Eu fui meio idiota agora Eu confesso Aqui tá o meu áudio Vou soltar um pouquinho Que vocês ouvirem Não vai sair Porque eu coloquei pra Reproduzir no alto-falante Porque é o Philips Também não vai sair Porque tem que ser no PC Mas beleza Aqui tá o áudio Que eu vou fechar aqui E a coisa mesmo Que eu tive a ideia Foi usar um cronômetro online Eu usei qualquer um Que eu achei Eu usei Pra saber a hora Que eu comecei a gravar Porque tem 15 minutos De gravação só no No Sherry Que é o Sherry Então foi assim que eu fiz Galera Quem quiser copiar o modo Que eu fiz Você tem que ter um monitor No caso aqui Eu tenho dois Na verdade Que é esse Esse aqui Que não conta Porque é uma televisão E aquele ali Que é esse aqui Agora eu deixei com minha mãe Pra ela usar Ok Então era isso Tô fazendo negócio aqui Minha cachorra tá aqui Me olhando Vem aqui Vem aqui Vem aqui Anda Vem aqui Sou Filha de uma égua Filha de uma égua Você é uma mestiça Você é um híbrido Você é um híbrido Ok Então era isso galera Só pra mostrar pra vocês Aqui como é que eu fiz Pra gravar o vídeo de hoje E eu tenho que mostrar Realmente é uma coisa bacana Esse negócio aí De YouTube Por causa que A gente cria Novas coisas Eu pensei a primeira vez O que? Colocar o monitor Porque ele desmonta aqui Em cima da televisão Eu pensei Só que ele me dá Trabalho E poderia acabar caindo E quebrando a televisão Ou o PS4 Então eu fiz desse jeito Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo aí Que eu vou voltar para o jogo Porque enquanto eu renderizo Esse vídeo Ah eu ainda tenho que passar Pro pendrive Pera aí galera É porque eu tô fazendo Eu tô enrolando aqui Porque o vídeo foi pequeno Então Só pra fazer o vídeo Ficar mais Maior Deixa eu botar essa jota aqui Ah tô muito feliz De ter matado aqui Bosca Ok Tá piscando aqui Eu vou só copiar aqui Enquanto eu copio Eu encerro o vídeo De um jeito lindo Deixa eu copiar aqui Deixa eu achar só ele aqui Porque eu tô Tá meio complicado Esse aqui eu tirei Sem querer Que eu tenho que excluir Pera aí Quem que é esse moço aí? Ah eu tirei Ah tem uma print minha Com uma mulher É Ah não Isso aqui é pra copiar Então não vale Tá deixa eu copiar aqui galera Depois eu excluo As prints desnecessárias Vou copiar duas prints aqui Ok Copiar Ok Beleza galera Era esse o vídeo Muito obrigado pra quem assistiu Deixa o joinha Pra ajudar por favor Porque isso conta muito Muito obrigado Valeu E olha o tempo Olha que lindo o tempo Ah Valeu Valeu Tchau 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 Tchau